E aí, tudo tranquilo? Uma breve retrospectiva, o Shell tem quatro tipos de loop e nós já falamos sobre o loop for. Como é que funciona o loop for? Basicamente, ele vai percorrer os valores de uma lista, certo? Vai armazenar cada um desses valores, um de cada vez, uma variável que você mesmo vai definir aqui um nome para ela e vai executar, enquanto houver valores aqui nessa lista, vai executar o bloco de comandos. O bloco de comandos começa no do e termina no done. Os outros tipos de loop usam basicamente a mesma estrutura. A gente tem a inicialização do loop e o bloco de comandos. Inicialização do loop, o controle do loop e o bloco de comandos. E aqui a mesma coisa, aqui inclusive parece muito com o do comando for. Eu tenho aqui a declaração do loop e o bloco de comandos. Esses são então os quatro loops que a gente tem no Bash. O loop while e o loop until são muito parecidos um com o outro e a diferença deles é apenas uma diferença lógica. Como assim? Como o próprio nome diz, while é enquanto e until é até que. Então, no while a gente lê assim um comando. Enquanto uma condição for verdadeira, execute o bloco de comandos. E o until já é o contrário. Até que uma condição seja verdadeira, execute o bloco de comandos. Ou seja, para esse loop começar, eu preciso que essa condição inicialmente seja verdadeira e que ela passe a ser falsa em determinado momento para o loop ser encerrado. Já o until, a condição inicial que ele pede é falsa. Ou seja, enquanto essa condição for falsa, ele vai executando. Até que a condição que é falsa inicialmente se torne verdadeira. Então, é o oposto do while. Vamos ver um exemplo aqui do while. Eu já deixei até escrito para a gente ganhar tempo. Para vocês entenderem isso melhor. Veja bem. Nesse scriptzinho, eu inicio o while aqui com um teste. O teste pergunta se a variável n é menor que 5. Lt, lembrando, no teste é menor do que 5. Então, tem uma comparação. Mas quem é esse n? Bom, o n é uma variável que eu defini fora do loop. Ela foi inicializada antes do loop começar. E foi inicializada com o valor 0. Está certo? Então, enquanto n for menor que 5, você pode executar o bloco de comandos. Mas quando não for, aí você tem que parar. Ou seja, enquanto isso aqui estiver dando verdadeiro, verdadeiro ou, mais exatamente, quando a gente está falando de best, a gente não fala muito de verdadeiro e falso. A gente fala de status de saída. E isso aqui, se for verdadeiro, vai dar o status de saída o quê? 0. E se for falso? Vai dar status de saída 1. Está certo? Então, enquanto isso aqui estiver retornando o status de saída 0, execute o bloco de comandos. Qual é esse bloco de comandos? O que esses comandos vão fazer? Bom, vamos ver então. Primeiro, eu quero que ele imprima o valor de n, o valor atual de n, aqui no meu terminal. E logo após fazer isso, eu quero que ele use essa expressão aritmética para incrementar, ou seja, somar mais 1 ao valor do n. Então, a cada passada aqui, o valor de n vai ser aumentado em 1. É a mesma coisa que n igual a n mais 1. Olha lá a nossa aula de expressões aritméticas que você vai relembrar dessa estruturazinha aqui. Vamos testar? Então, vamos lá. Ponto barra teste. Olha lá. No meu terminal, eu vi o quê? 0, 1, 2, 3, 4. Quantas vezes ele executou esse bloco de comandos? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ou seja, ele passou 5 vezes aqui pelo eco e pelo incremento. Não foi? Então, na primeira passada, o valor aqui que ele tinha como argumento do eco era 0. Mas, depois que passou pela expressão, essa expressão aqui de incremento, o valor de n já não era mais ela. Ele passou a ser 1. Aí, ele passou a ser 1 e foi testado aqui. 1 é menor que 5? Verdadeiro. Então, continua. Então, ele mostrou 1 para mim e incrementou mais 1. Qual é o valor do n agora, depois dessa passada aqui por essa expressão? 1 mais 1, 2. Então, ele é 2. Aí, ele voltou aqui para cima e foi testado novamente. O n aqui agora é 2. 2 é menor que 5? É verdadeiro. Então, continua fazendo. Aí, passou mais uma vez aqui. Aí, ele passou a ser 3. E o loop voltou aqui para cima com o valor 3. 3 é menor que 5? Beleza. Então, ele continuou fazendo. Mais uma vez. Isso aqui incrementou o valor de 3 para 4. E voltou aqui para cima no while para testar o valor do n. 4 é menor que 5? Perfeito. Pode continuar. Maravilha. Aí, o valor dele aqui passou a ser 5. Com esse último incremento aqui. Foi lá para o teste novamente. E o que aconteceu? 5 é menor do que 5? Não. 5 não é menor do que 5. 5 é igual a 5. Então, aqui já retornou 1. Ou seja, falso, erro, está certo? E o loop, o bloco de comandos, não foi executado. Mais uma vez. Simplesmente parou na última vez que ele fez o eco aqui com o valor de 4. O valor de 5 não chegou a passar pelo bloco de comandos. E é assim que funciona o loop while. E se fosse until? E se fosse until? Deixa eu editar direitinho aqui. Bom, como eu falei para vocês, o until tem que começar com uma condição falsa que em determinado momento vire verdadeira. Porque enquanto isso aqui for falso, é a condição para o bloco de comandos ser executado. Está certo? Então, no caso do until, a gente vai fazer diferente esse teste. Em vez de colocar o menor, a gente vai colocar igual. Está certo? Como é que a gente interpretaria isso? Antes de executar aqui embaixo o teste. Deixa eu até salvar primeiro, para não esquecer. Bom, qual é o valor de n agora? Zero. n é igual a 5? É falso. Então, está bom. Pode fazer. Aí, foi incrementado, foi para 1, não lá para cima. Essa variável passou a ser 1. No teste seguinte, ainda é falso, porque 1 não é igual a 5. Então, ele foi e executou o bloco de comandos. E foi incrementado para 2, para 3, para 4. E, finalmente, teve um momento que n passou a ser igual a 5. Quando isso acontece, o loop para. E o bloco de comandos não é executado uma próxima vez. Está certo? Vamos ver o resultado. Está aqui o mesmo resultado. Só que conseguido com uma lógica diferente. Muito bem. Uma outra característica do loop while e do loop until, é que é possível a gente fazer loops infinitos. Que tipo de loop? Como assim loop infinito? Bom, ele não tem que testar aqui alguma coisa que retorne falso, no caso do until, ou verdadeiro, no caso do while, para que o loop continue funcionando? Pois é. Se eu fizer aqui, em vez de colocar until, ou vou colocar no while primeiro, while true, que é um comando interno que retorna sempre verdadeiro, sempre status 0, eu posso pedir para ele executar esse bloco de comandos indefinidamente. Eu vou fazer aqui, para vocês verem, eu vou colocar n, se assim, infinito, está certo? Então ele deve colocar infinito indefinidamente, infinitamente, enquanto eu não interromper. Aí eu vou aqui testar, eu salvei, deixa eu salvar. Aqui, olha, ele está dando infinito aqui, está rolando na verdade, né? E eu paro com o ctrl c, tá? É o único jeito de eu parar esse tipo de script da forma que foi feita. Se fosse o loop until, infinito, deixa eu colocar assim, olha, é until, para ficar diferente do outro, tá? Vamos salvar, vamos testar, e aí vocês vão ver que não vai começar, olha. Simplesmente não começou, por quê? Lembra que eu falei que o until precisa de uma condição falsa para continuar, para começar? Então está aí, olha, false. Também é um comando interno do bash que retorna sempre status 1, ou seja, status 1 é falso. Vamos salvar, e agora vamos testar novamente. Olha, infinito until, e do jeito que está lá, só dá para parar com o ctrl c. Bom, mas e aí, como é que eu saio então de um loop infinito desses, né? Bom, você precisa de algum outro teste, né? Para que, de algum outro teste, para que seja acionado um comando interno chamado break, tá? Nós temos dois tipos de comandos que controlam a repetição de um loop, ou o que acontece dentro de um loop. Um é o comando continue, que simplesmente passa para o próximo ciclo do loop, independente do que tem depois dele no bloco de comandos, aqui no bloco de comandos. E o outro é o break, que simplesmente interrompe, acaba com o ciclo do loop. Uma terceira alternativa, em termos de comandos, seria o comando exit, que a gente usaria, por exemplo, aqui, para sair, ó. Tá? O comando exit, ele interrompe o script como um todo, então seria uma opção também. Mas se você tiver alguma coisa para executar aqui, nessa parte aqui, ó, mais alguns comandos, você não vai querer sair antes de executar esses comandos. Então, o exit é só para encerrar mesmo, em alguma situação onde seja necessário encerrar. Tá certo? Muito bem. Deixa eu fazer, então, o mesmo caso de antes. Olha aqui, ó. O mesmo caso de antes, onde eu vou contar de 0 a 5, e eu quero parar na mesma situação. Mas eu não quero fazer o teste. Então, eu vou fazer aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. While true é um loop infinito, certo? Muito bem. O n vai voltar a ser 0. Ok? Então, enquanto for verdadeiro, e isso vai dar sempre verdadeiro mesmo, tá? Execute o bloco de comandos. E aqui, eu vou pedir para ele fazer um eco do valor de n, vou incrementar. O valor. Se eu fizer do jeito que está aqui, simplesmente. Deixa eu salvar. Deixa eu limpar a tela aqui embaixo. Aqui, ó. Ele vai começar a contar. Então, deixa eu parar, porque senão vai estourar aqui a minha memória. Tá? Então, beleza. Então, não tem uma situação onde ele pare. Deixa eu limpar. O que a gente vai fazer? Aqui, nesse ponto, nesse ponto aqui do eco, antes de mandar exibir, a gente pode fazer assim, ó. O teste vem para cá. Qual foi o teste que a gente fez antes? N menor do que 5. Enquanto o n for menor do que 5, podia ser 10, qualquer outro valor. Eu quero que ele faça o eco n. Execute o comando eco do valor n. E se não for, o que eu quero que ele faça? Break. Ou exit, tanto faz no nosso caso, que só tem esse comando aqui no script, né? Mas, eu queria mostrar o break. Vamos ver se funciona. Tá lá. 0, 1, 2, 3, 4, exatamente como do outro jeito. Tá? Então, existe a possibilidade da gente fazer o loop ser infinito e testar a continuidade, decidir a continuidade dele ou não, a partir de algum teste interno. Beleza. Vamos fazer o exemplo usando o while, em vez do, while não, o until em vez do while. Então, ó, until, true não pode ser, senão não vai ser loop infinito. Então, until, false. Tá? Bom, eu quero que ele continue nesse loop até que o 5, o valor de n seja menor do que 5. Uai, mas é a mesma lógica que você está usando no while. Pois é, essa é que é a graça de você fazer um loop infinito. Na verdade, tanto faz. Porque quem vai controlar o fim das repetições não é mais o until, mas algum teste realizado internamente. Então, enquanto o loop estiver acontecendo aqui, os comandos vão ser executados. E são os comandos que vão decidir quando parar o loop. E não mais o while ou o until. O que me importa é ter um loop. E vamos ver o resultado. Aqui, ó. Mesma coisa. Muito bem. No caso do while, eu ainda tenho uma outra possibilidade aqui, ó. De fazer um loop infinito, ó. While. Porque existe um comando, um comando nulo no bash, tá? Que é dois pontos. Esses dois pontos não executam absolutamente nada. E ele sempre retorna zero. Então, é exatamente o que o while precisa para poder continuar com seus loops, né? Para fazer um loop infinito. Então, se eu salvar aqui e executar novamente, dá na mesma. Tá certo? Essa aqui é a ideia do loop while e do loop until. Não tem muito mais o que dizer além disso. Muito bem. Eu já preparei aqui tudo para vocês. E aqui a gente tem o seguinte. Dessa vez, o loop que nós vamos usar é o select. Repara que, se eu pusesse aqui um for, seria exatamente a mesma sintaxe, né? Só muda o nome e o que ele faz. O loop select, ele serve especificamente para a gente trabalhar com menus. Como assim? A gente tem uma lista de valores aqui, tá? Da mesma forma que a gente fez lá no for. Os valores são banana, laranja e abacate. E da mesma forma que o for, poderia ser uma array, a fonte desses valores. Poderia ser uma string, uma variável, qualquer ali, tudo mais. E também, da mesma forma que o for, se eu não tiver nada disso aqui, Se eu não tiver nada disso aqui, ele vai considerar como os itens da lista, todos os argumentos desse nosso script. Eu vou fazer primeiro da forma normal, depois eu mostro para vocês como é que funciona dessa outra forma. Basicamente, então, o que está acontecendo aqui? O select, ele vai criar para a gente esse menu com esses três itens. Banana, laranja e abacate. A minha escolha vai ser armazenada, vai ser armazenada, desculpem, na variável fruta. Veja bem, fruta aqui no caso, não vai receber mais um de cada vez, um desses três valores. Ele vai receber apenas o que eu escolher, tá bom? E aí, ele vai mostrar aqui no meu script, eu peço no bloco de comandos, para que ele faça o quê? Que ele exiba, para mim, a minha escolha, tá certo? Então, é o valor de fruta. Aqui, fruta, eu quero que seja ecoada no terminal, tá? Logo após isso, eu quero que ele interrompa. E eu vou mostrar por quê na prática. Vamos lá. Salvei e vamos ao teste. Dessa vez, eu pedi para limpar a tela para ficar mais claro o que acontece. E olha aqui, eu tenho um menu, onde a opção 1 é banana, a opção 2 é laranja e a opção 3 é abacate. Isso veio aqui da minha lista. Mas, apareceu esse símbolo aqui. Esse símbolo é um prompt, tá? Onde fica aqui o cursorzinho piscando. Por padrão, ele é um jogo da velha, uma cerquilha e interrogação, mas pode ser mudado. E eu vou mostrar já já como é que a gente faz. E aqui, o local do cursor, onde eu vou digitar a minha opção. Então, se eu digitar a opção 2 e darei enter, ele vai armazenar o valor da minha opção e não o número. Isso é uma confusão muito normal, tá? É muito comum. O que ele armazena é o valor e não o número. E vai armazenar na variável que eu criar aqui, no caso, chamei de fruta. E é por isso que ele está exibindo para mim o valor de fruta. Bom, agora aos poucos. Primeiro, por que eu usei o break? Vamos experimentar esse mesmo script sem uma interrupção. Ele é basicamente um loop infinito. Porque eu vou digitar aqui 2, laranja. Tá? Ok. Só para me contrariar. O que eu acho que eu não salvei. Vamos lá. 2, isso. Ele exibiu, ou seja, ele executou aqui o eco fruta, mas ele voltou o prompt para mim. O 1. E ele continua me perguntando. Ele não encerra sozinho. Ele está no loop infinito. E ele fica mostrando para mim, direto, o valor da variável. O item que eu escolhi. Mas tem uma coisa interessante aqui. Se eu der enter, olha só, ele repete a pergunta inteira. Porque ele fica preso aqui à apresentação do menu. Então, repetindo. Deixa eu dar um ctrl c para sair. Deixa eu limpar. Olha aqui. Se eu não escolhi nada, ele repete o menu. Se eu escolhi alguma coisa, ele repete o prompt. Esse comportamento é meio estranho, mas dá para entender que é uma forma bastante simples de a gente criar interatividade no nosso script. Como eu falei para vocês, esse prompt aqui, esse cerquilha, interrogação, ele é um prompt. E o shell também tem vários prompts. Um deles é o prompt ps3. Por padrão, ele vai mostrar isso no menu select. Ele trabalha junto com o menu select. E eu posso atribuir a ele um valor. Então, escolha a sua fruta. Fazendo isso, automaticamente aqui, olha. Se eu salvei lá, vou executar novamente. E agora o prompt ficou mais interessante. Escolha a sua fruta. Deixa eu fazer uma experiência aqui. Lembra disso aqui, olha. Para ver até se a gente consegue colocar uma quebrinha de linha para separar o menu do prompt. Vamos ver. Então, deixa eu limpar. E está lá. Olha, funciona, está vendo? O que eu fiz aqui? Lembra da, eu não sei se foi a última aula ou a penúltima, eu falei dessa expansão de aspas simples com o cifrão na frente, que serve para quê? Para executar aqueles caracteres ANSI e C. No caso aqui, barra N, é a quebra de linha. Então, para que ele desse uma quebra de linha antes de escrever e escolha a sua fruta, eu precisava que isso fosse interpretado. E foi por isso que eu coloquei o cifrão na frente das aspas simples. Bom, como eu falei, é uma experiência, eu faço experiências aqui com você na hora, né? Então, vamos em frente. Só falta um jeito de sair daqui, né? Porque o prompt a gente resolveu, a questão do que ele vai exibir a gente já resolveu, a gente já viu o que acontece se eu teclarei Enter aqui sem nada, então falta só um jeito de sair, né? Então, deixa eu fazer isso agora, além do CTRL-C, é claro, né? Esse aí a gente já sabe. Bom, é com fruta e a gente já tinha isso lá no começo, não vale, você colou. Então, ó, break, já estava aqui antes e vai voltar. Então, agora, salvei, escolha a sua fruta, 2 e sai, tá? O loop foi interrompido, ok? Muito bem, esse aqui, então, é o básico do loop select. E como você pode ver, é uma ferramenta bem interessante para fazer menus rapidamente. Basta você fornecer uma lista, pegar uma variável aqui, definir um valorzinho para o PS3 antes de executar o loop select, e você tem um menu, tá? Mas, se você quiser um pouco mais de fineza nessa sua interação com o usuário através do terminal, aí o mais interessante é você partir para esses dois camaradinhas aqui, o loop while ou o loop until, naquela situação que eu já falei para vocês de loop infinito. Muito bem, então, agora a gente vai ver como é que se faz um menu um pouquinho mais complexo usando o loop while ou o loop until na sua forma de loop infinito. Lembrando que eu ainda estou limitado aqui a algumas opções aqui de comandos para a gente testar as opções do usuário. Mas, enfim, a gente está limitado aqui a algumas opções de trabalho em cima das decisões do usuário aqui no nosso menu. Mas, nós já temos o comando teste, o comando break e outros comandos que servem para a gente quebrar o galho até lá. O que eu quero que você pegue nesse momento é como funciona uma estrutura de menu de uma forma geral, tá certo? Muito bem, o que isso aqui está fazendo para a gente? Bom, eu estou limpando a tela antes de começar o script e eu vou criar uma array fruta com três valores, banana, laranja, abacate. Índice zero, índice um e índice dois. Então, o que o nosso loop vai fazer? Bom, ele só vai fazer repetir indefinidamente, porque toda a parte de controle vai estar no bloco de comandos, tá? Que faz basicamente o seguinte, isso aqui eu poderia até tirar porque a primeira coisa executável aqui é o clear mesmo, tá? Então, eu não preciso desse clear inicial, nesse caso, tá bom? Então, ele vai limpar a tela e vai fazer eco, banana, as opções, tá? Muito bem, aí ele mostrou para mim quatro opções, inclusive uma quarta opção aqui que era sair, certo? Muito bem. Aí, o que eu tenho? Um comando read que vocês já conhecem para mostrar um prompt com o texto, escolha o número da sua opção e o que o usuário digitar vai para o opt, tá? Se esse opt for igual a quatro, por exemplo, que é a condição de saída, não é? Eco sair, então a gente vai dar um break. Tá, mas aí a gente precisa de um jeito para dizer o que o rapazinho lá, o sujeito, escolheu, tá bom? Então, aqui é que está o erro. Porque se eu colocar opt no caso 1, ele vai mostrar laranja. Se eu puser opt 2, ele vai mostrar abacate. Por que isso? Porque os índices aqui começam com 0. Então, é 0, 1 e 2. Então, eu não posso usar diretamente aqui em opt. Mas eu posso fazer isso aqui dentro, né? Vamos lá. Então, opt menos 1. Vamos ver. Opa, vamos lá. E agora a gente pode salvar e testar. Eu não testei isso ainda. Se tiver alguma coisa errada aqui na digitação, não briguem comigo, tá bom? Eu estou testando junto com vocês. Então, está lá, ó. A parte do menu está funcionando, belezinha. Banana, laranja, abacate e sair. Está certo? Então, e se eu escolher banana? Você escolheu banana. Tecle algo para continuar. Ele limpou a tela novamente porque o ciclo continuou. Então, tem um clear para isso. Está vendo? Ele limpou a tela e me perguntou novamente qual é o número da minha opção. Se eu escolher dois, laranja, você escolheu laranja. Tecle algo para continuar. E continua. Repare que esse segundo read que eu estou usando aqui também é uma forma de controlar o loop. Porque ele cria uma pausa que exige intervenção do usuário para entrar com alguma coisa e dar continuidade aos processos. No caso aqui, é uma variável que eu não vou usar para nada, que é só para armazenar o que a pessoa digitar. Continua por causa disso mesmo. Porque a única função desse read menos p aqui e continua é continuar o loop. Mais nada além disso. Está certo? E isso aqui era a correção que precisava ser feita. Por quê? O valor da opção é 1, 2, 3, começa em 1 e os valores dos índices da array começam em 0. Eu não vou repetir mais uma vez, porque eu já repeti várias vezes, como é que funciona o esquema dos índices das arrays, nem como a gente acessa os valores de arrays, porque isso já é assunto antigo. Isso aqui tem que estar na ponta da língua. Está certo, gente? Isso aqui, no mínimo, é o que vocês precisam se dedicar para entender. Volta lá nas outras aulas e tira dúvida comigo também lá no nosso grupo no Telegram. Fica à vontade, o que não pode é ficar com dúvida. Está certo? Eu estou aqui para explicar mesmo. Bom, então é isso. Essa aqui é uma estrutura básica de 1 e 1. E aí é a parte de sair. Vamos tentar o 4 aqui. 4 saiu do script. Porque esse teste aqui chamou o comando break e interrompeu o loop. Maravilha, né? Bem facinho. Então, gente, a aula de hoje, como eu falei, é um assunto bem curtinho, mas que rende bastante resultado nos nossos scripts. Mas não tem muito o que falar sobre esses 3 loops, tá? O loop while, o loop until e o loop select. Então, muito obrigado mais uma vez por assistirem a essa aula e até a próxima.